Oi, oi, é o Virginia, vocês estão vindo a mais um vídeo, e no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no Superbond Survivor, e hoje eu estou aqui junto com a Belinha! Oi, gente! Então, vamos jogar aqui algumas partidas, e antes de tudo, gente, já deixa o seu like aqui no vídeo, e se inscreve no canal da Belinha, que vai estar aí na descrição, então, bora lá! E, gente, começou aqui a partida, estamos aqui numa vila, ó, aqui eu tenho um posto, vou roubar a gasolina! Nossa, eu também não estou precisando! Belinha, vem, vem, rouba, rouba, rouba! E, gente, pra quem não sabe como... ó, aqui eu tenho dinheiro, roubei! Meu Deus, que susto! É tipo, vai cair umas bombas do céu, e a gente tem que sobreviver! Ai, meu Deus! Meu Deus, eu vi uma pessoa voando aqui! Olha, minha filha que chora ali, saiu voando! Olá, YouTube! Olá! Ai, meu Deus! Lixos, tudo bom? Ai, eu vou entrar nesse buraco! Entrei! Nossa, aqui parece ser um lugar bom pra ficar, porque, tipo, é fechadinho! Eu vou ficar aqui! Eu vou ficar aqui daí quando vem é preso, né? Olha, é uma torta a blusa desse menino! Deixa eu ver... Uma torta? Deixa eu ver, ele não fica parado! Nossa, é uma torta mesmo! Eita! Rafael! Eu tô perdendo vida! Caiu uma bomba ali, uai! Mas não vale! Ai, meu coração! Caiu uma árvore na minha cabeça! Socorro! Uma bomba de foguete! Misericórdia! Misericórdia! Eu vou morrer, Belinha! Eu vou ficar aqui embaixo! Tá escuro! Tá tudo escuro! A bomba explodiu! Minha tela tá toda preta! Socorro! Eu tô com 20 de coração! Meu coração, assim, tá tudo rachado! Eu tô com 65! Só tá um pouquinho rachado! Tipo, eu não fiz nada aqui no jogo e eu tô quase morrendo! Meu Deus, eu voei! Agora eu tô com 10 de vida! Tá muito rachado! Misericórdia! Tem um minuto ainda pra sobreviver! Eu acho que eu vou morrer! Eu acho! Eu tenho certeza! Eu tô com 10 de vida! A Lilica tá comigo! Meu Deus! Meu Deus! Olha o que tá voando! Só tá faltando o Reginaldo! Meu Deus! O menino, ele... Ele voou, tipo... Ele abriu os braços e ficou batendo! E saiu voando! Eu vou sair daqui! Eu tô com muito medo! Belinha, se eu pular daqui eu morro! Meu Deus! Tem muita bomba aqui do lado! 10 de vida, meu Deus! Tem 30 segundos, né? Melhor agora! 30, vai! 29, 28! Ah, uma bomba aqui! Uma bomba! Meu Deus do céu! Uma bomba! Meu Deus! Socorro! Cai uma bomba aqui! E que eu caio aqui a vida! Ai, não! Ah, morri! Morreu? Nossa, faltava 20 segundos, Belinha! 20 segundos! Eu caí em cima de um negócio amarelo! Aí eu morro! Ai, é lava! Meu Deus! Eu morri! Sério? Faltava 10 segundos! Ah, não! Tô chateada! Tô muito chateada, gente! Não, sério! Faltava 10 segundos pra eu sobreviver! Nossa! Nossa, tem um carinha amarelo! Nossa! Que isso? Tem um carinha da torta, tem um carinha com slime na cabeça! Um que é tijolo, o outro que tá toda pálida aqui! É amarelo, é uma batata frita! Tem uma gordinha aqui, ó! Tem... Tem... Tem uma caída no chão! Meu Deus! Tem uma com cara de assassino aqui! Vamos ver aqui o mapa! Deixa eu ver... Ah! Já voltaram! Ah, já voltaram! Vai ser... Acho que é... Tipo Egito! Que socorro! Nossa, olha que bonitinha essas moças! Eu tô voando! Tô voando! Muito bom! O que é isso? Tamo no deserto! Olha, uma caverna! Eu não vou perder vida! Eu não vou perder vida! Eu vou entrar aqui! Vou ficar aqui, ó! Eu tô te seguindo? Aqui não é um bom lugar! Eu prefiro ficar em movimento! Ih! Meu Deus! Uma bola de futebol, beleza! Já tô com 75 de vida! Olha que legal! Eu tô com 100%! Ai, Deus! O iluminati caiu ali! E a bomba iluminati! A bomba iluminati! Ali! Certo! Iluminati! Iluminati! Meu Deus! Eu voei longe! E tô com 100% de vida! Beleza! Tá tudo tranquilo! Eu tô com 75 ainda! Eu quero me enfiar dentro desse cacto! Eu vou entrar aqui! Olha lá o menino voando, batendo os braços! Olha! Eu tô em cima de um cacto, galerys! Ah, caí! Cacto! Nossa! Cacto! Meu Deus! Tô caindo um monte de bomba! Ah, 55! Olha, gente! Estou em cima de um cacto! Eu acho que não vai cair uma bomba bem em cima de um cacto! Exatamente num cacto! Ou será que vai? Será, né? A panda Jade tá quase morrendo! Ela tá com muita pouca vida! Uhul! Eu consigo! Cadê você, Belinha? Eu tô aqui, ó! Onde? Ai, meu Deus! Eu tô vendo! Eu tô aqui! Você tá aí! Nós estamos por aqui! E nós vamos morrer! Eu quero subir! Enquanto isso, eles estão se socializando aqui, né? De boas! Tá o mundo acabando e tá todo mundo conversando aqui! Tá chovendo bomba e você conversando de boas? É, tipo... Ai, meu Deus! Tudo bom? Caiu uma bomba! Socorro! Caiu uma bomba! Meu Deus! Eu tô com medo! Ai, meu Deus! Eu tô com medo! E, gente, pra quem não sabe, eu só tiro print nas intermissões aqui dos jogos! Porque quando eu tô aqui dentro do jogo, eu não gosto de tirar print! Tem uma bomba do meu lado! Ai, eu tô com 80 de vida! Eu tô com 55 e tô em cima do cacto! E tem uma bola que vai explodir aqui embaixo! Não, mas, tipo, nós estamos bem melhor comparado à outra partida! Daí vai lá nós e morre! Segundos! 20 segundos! Tem uma bola aqui, Belinha! Belinha! Galinha! Eu ia te chamar de galinha! Nossa, eu voei! Tem uma bomba aqui! Corre, Belinha! Ai! Eu caí! Eu caí! Levanta! Mas, acho que vai ser GG em 5 segundos! Não, se eu morrer agora eu fico triste! Aê! Aê! Sobrevivemos! Oh, yeah! Gente, esse lobby é o melhor lobby! Olha que bonito! Sim! Não, tem um negócio aqui que... Ah, aqui, ó! É a bomba! A gente pode se tacar! É, eu vou! Uh! Meu Deus! Olha onde eu tô! Meu Deus, menino! Eu vou ir pra ela na China! Eu quero ir de novo! Eu quero ir lá votar! Ai! Aqui, ó! Ui! Meu Deus! I believe I can fly! O que é isso, menino? Pizza Place! Cheguei! Cadê? Aqui, ó! Olha que legal! Nossa! Está caindo bombas no Pizza Place! Comam pizzas! Tipo, comam pizzas! Tá caindo uma bomba, mas comam pizzas! A pessoa tá comendo a pizza e do nada a boca dela explode! Não, a pizza dela explode assim! Pum! Ai, meu Deus! O negócio tá tremendo! Misericórdia já começou assim, né? Mal começou o negócio, já tá tudo... Então, não está aí! Olha aqui, ó! Tururu! 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 Uma bomba, tu foi! Tururu! Como cantar! Tururu! Não, 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 não! Aqui, ó! Eu tô só observando! Estou observando! Eu estou andando por aí, tipo... Uhul! Não vai dar nada! Eu quero observar! Tem umas bolas aqui! Misericórdia! Misericórdia. Misericórdia. Fui lá pra outro lugar do mundo. Ai, eu caí, meu Deus. Deixa eu apertar F pra voar. Deixa eu apertar F pra voar. Saltou a Belinha. Misericórdia. Meu Deus, eu tô com 100 de vida ainda. Gente, aproveitando que nós estamos falando de bombas, de explosão. Já deixe o seu like. Explode o like também, né, gente? Claro. Cadê você, Belinha? Ah, tô vendo você saltitante. Eu tô com 75% de vida. Eu tô com 100%. Nossa. Eu quero moedas. Eita, bomba aqui. Ah, eu tô presa. Meu Deus. Misericórdia, dá bem que eu não fiquei lá. Gente, eu quero moedas. Eu quero moedas, só isso que eu quero. Ai, eu vou nunca. Meu Deus, eu tô com bomba de foguete. Deve tocar aquela música lá. Pra dançar, isso aqui é bomba. Bom, vai. Senhor. Meu Deus, eu pulei. Voei. Ok, tá tudo bem. Tá tudo bem comigo. Nossa. Eu tô andando aqui nos dois troços. Alguém me tirando aqui. Isso foi uma paródia? Alguém me tirando. Socorro, Belinha. Help a nós aqui. Ai, mas ainda bem que eu tô com 100% de vida ainda. Tô indo bem? Eu quero ir pra lá, gente. Aí, com 100%. Tem uma bomba. Tem uma bomba. Tem duas bombas do meu lado. Socorro. Uhul. Eu vou ficar com escalinha. Não, eu vou ficar não. Eu vou ficar assim. Não. Eu sou muito indecisa. Misericórdia, Belinha. Eu tô num lugar muito ruim. Ah, não tô mais. Esquece. Vou inventar uma paródia de bomba. Olha a bomba. Olha a bomba. Que vai te me explodir. Meu Deus. O que foi isso, Belinha? O que foi isso? Mas o que foi isso? Nossa. Meu Deus. Gente, só comentem aí o que vocês acharam desta música. Belinha, eu vi quase a sua morte. Sobrevivemos. Isso. Isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem muito like fantástico. Se inscrevam no meu canal aqui. E compartilhem pra todos os seus amigos. É isso. Um beijão a todos e fui. Tchau, gente. Aê, finalmente conseguiu. Finalmente.